Vocês me desculpem, eu não devia ter vindo, espera! Deixa ela aí. Talpia não faz outra coisa, eu não sei chamar pra ela. Por isso que o Talmé foi buscar ela. Tá certo, tá certo. Tenga calma, senhora. Sua irmã vai ficar bem. Eu confio nisso. Cadê o Talmé, Zucca? O doutor me disse curva, mas eu tinha que fazer isso. O pobre não faz outra coisa a não ser chamar por ela. É uma questão de caridade, né? E eu vim aqui lhe avisar a pedido dela. Você fez bem indo buscar ela, Talmé. Fez bem. E o compadre e o compadre? Como é que eles reagiram quando souber tudo isso? Bom, eles estão numa agonia de dar pena, viu? É. Também não puderam, né? Eles gostam do Tobia como se fosse Fidel. É verdade. Você desculpa eu falar assim. É que... Não tem nada não, Chico. Eu entendo isso. Bem, vocês me dão licença. Se o coroné me der licença, eu queria estar lá em casa pra ver como que tá a dona Generosa e o seu Felício. E que a Tina ficou cuidando do Tobia e... Eles ficaram lá sozinhos. Vai, Talmé. Vai, vai. E você não precisa voltar mais hoje, não. Tá certo. Obrigado, patrão. Licença, patrão. E você, Chico? Você trata de se acomodar por aí. Vai. Sim, senhor. Licença. Tem toda. Ô, Bonerge. Será que não era o caos de você dar um pulo lá pra ver o que que tá se passando com o Tobia? Ô, Sérgio. O que que você tem nessa cabeça? Você ficou maluca? Me responde. Você ficou doida? É, parece. Imagina você se eu vou entrar na cara daquele outro lá. Mas não entro mesmo nem morto. É que eu tô preocupada com o nosso afiado homem. Mas se o coronel Justino foi atrás do doutor Teres de novo? Mas é sinal de que ele não tá bom. Olha aqui, eu sei se a Carmen que eu mandei o Zaqueu saber notícia. Vamos esperar o Zaqueu. Vamos até aqui a sala. O senhor me diz como é que estão as coisas. Essa febre do seu filho é normal, coronel. Ele não corre risco de vida. Agora, quanto ao Tobias, eu não posso fazer mais nada além do que eu já fiz. O senhor acha que ele vai morrer? Eu não vou lhe mentir, coronel. O caso dele é grave. É bom um amigo preparar a família do moço pro pior. Que acha? Minha Nossa Senhora. Julieta, você não fala nada pra ninguém. Quando for a hora de falar, eu mesmo falo. Tá me ouvindo? Sim, senhor. Tá. Ah, obrigado. Doutor, eu não sei se seria a pedir muito, mas o senhor poderia passar a noite aqui. No caso de acontecer alguma coisa, né? Parece que ele tá adivinhando que você tá aqui. Ele ficou mais caro depois que você chegou. Ele ainda tá com um pouco de febre. É pouca coisa. Deus há de ser grande há de curar ele, Zucca. Ele não vai morrer não, Tina. Tu bi é moço forte. E gosto de uma boa briga, né? Ele sofreu muito por tua causa. E eu nunca quis magoar ele, Tina. Eu sei disso. E ele sabe também. Tudo que eu mais queria é que ele encontrasse alguém que gostasse dele de verdade. E fosse feliz, Tina. Ele sempre dizia com amor que nem flou do campo. Quando nasce na gente, a gente não consegue mais arrancar. O meu por ele murchou, Tina. Eu não pude fazer nada. Deixa ele ouvir você falando assim? Não deixa. Zucca. Tu bi. Eu tô aqui do teu lado. Eu tô aqui com você. Descansa. Eu tô aqui do teu lado, Tu bi. Eu tô aqui com você, eu tô aqui com você. Eu tô aqui com você! Tchau, tchau.